Fala turma! Beleza? Beleza! Bom, vou resolver fazer esse vídeo meio que rapidinho aqui para explicar algumas coisas sobre o furacão Florence que está chegando nos Estados Unidos no próximo dia. Como eu já disse anteriormente em um outro post, em um outro vídeo é um furacão que não ameaça o estado da Flórida, mas é um furacão que vai chegar nos Estados Unidos de uma maneira bem forte eu vou mostrar uns mapas para vocês, deixa eu só ajeitar aqui. Bom, essa aqui é a costa dos Estados Unidos, a costa leste dos Estados Unidos aqui está a Flórida, onde está esse pin aqui, é exatamente onde eu estou no momento. Se vocês olharem aqui do lado direito deixa só ele carregar aqui embaixo e eu vou conseguir mostrar para vocês exatamente a movimentação do furacão essa tormenta que vocês veem aqui do lado se movimentando, está lento agora, mas vai se movimentar rapidinho daqui a pouquinho esse é o furacão Florence, então é um furacão extremamente grande se você fizer uma comparação com o tamanho do estado da Flórida, ele praticamente poderia cobrir o estado da Flórida inteiro é um furacão agora classe 4, ou seja, um furacão praticamente bem forte, é um furacão com a mesma força do Irma do ano passado porém o caminho dele aqui, a probabilidade dele descer e pegar a Flórida aqui é muito pequeno esse furacão está se encaminhando para uma região um pouco mais norte dos Estados Unidos ele vai atingir os Estados Unidos aqui na costa da Carolina do Sul opa, agora ele vai mexer um pouquinho mais rápido, está vendo? Carregou já ele vai atingir os Estados Unidos aqui na costa da Carolina do Sul e da Carolina do Norte, da Georgia praticamente aqui, aqui é onde vai ser o impacto dele nesse momento nos estados do litoral da Georgia, Carolina do Sul e Carolina do Norte existe todo aquele momento de angústia, aquele momento de tensão, de as pessoas estão indo para os supermercados comprando água, não tem mais gasolina nos postos de gasolina, exatamente o cenário que para você que acompanha o meu canal aqui desde o ano passado, viu a gente passando aqui com o Irma se você vem para a Flórida, não há razão para se preocupar, esse furacão não vai atingir a Flórida com relação futuros furacões, é uma coisa que as pessoas me perguntam muito Mar, que furacões na Flórida? Não vai ter nenhum esse ano vocês se lembrarem, o ano passado, exatamente na primeira semana de setembro foi quando o Irma pegou a gente aqui, então é exatamente um ano depois o Florence vem para atingir os Estados Unidos de novo furacões, eu vou abrir um pouco o mapa aqui nós estamos aqui na Flórida, bem na área na rota chamado Corredor de Furacões, então eu vou abrir esse mapa para vocês darem uma olhada Corredor de Furacões, ele se localiza desde aqui da costa da África, aqui onde está Cabo Verde e vem se encaminhando por todo esse espaço aqui até o Golfo do México, onde tem aqui as ilhas do Caribe, Cuba, Flórida e essa outra região do litoral sul dos Estados Unidos, México, litoral leste do México se vocês darem uma olhada aqui, a gente tem uma outra formação aqui está vendo aqui, a gente tem uma outra formação aqui mais ao norte, a gente tem uma outra formação aqui mais ao sul, tudo isso aqui é furacão Marco? Pode ser furacão, pode virar furacão pode se dissipar, pode virar o que eles chamam de Tropical Storm, que é uma tempestade tropical isso pode atingir a Flórida, Marco? Pode atingir a Flórida mas como eu sempre digo, deixo sempre bem claro nesse corredor de furacões, nessa época de julho a novembro segundo pesquisas que a gente sempre olha na internet que a gente sempre se informa, a gente que mora aqui na Flórida são formados por mês, cerca de entre 25 e 30 dessas tormentas aqui porque essa época do ano aqui é muito quente, nós estamos no ápice do verão então essa época aqui é muito quente então essa água quente que tem nesse corredor aqui é a gasolina para essas formações então todos os meses se formam muitas dessas formações até chegar aqui na Flórida e atingir a Flórida está vendo? Florence está bem aqui olha o Florence aqui até chegar lá na Flórida e atingir a Flórida a probabilidade é muito pequena é claro que num período de 4 ou 5 meses 1, 2 atingem, entendeu? Acontece então por isso que a gente sempre fala que a média de furacões nos Estados Unidos é de 1 por ano, essa é a média às vezes não tem nenhum, às vezes tem 2 o ano passado a gente teve o Irma, que atingiu a Flórida o ano retrasado a gente teve o Matthew, que passou do lado aqui mas não chegou a atingir, pegou só o litoral aqui da Flórida e aí antes dos últimos, os 2 anos anteriores a isso, não houve furacão certo? então é só para tranquilizar vocês às vezes a gente faz live, tem tanta pergunta de furacão então não se preocupem com as suas férias e outra coisa, o furacão a gente sabe com antecedência de alguns dias então por exemplo, essa tormenta que eu estou vendo aqui pode ser que ela chegue aqui na Flórida mas isso vai demorar pelo menos umas 2 semanas para chegar aqui mas é bom que a gente já tem uma ideia e já pode ficar de olho nessa formação aqui para saber o que vai acontecer a maioria das formações se dissipam aqui ou elas desviam elas chegam aqui e sobem, entendeu? ou chegam mais próximos e sobem então elas não chegam a atingir a Flórida, beleza? então é só um vídeo de gente para mais uma vez esclarecer sobre furacão as pessoas têm muito medo de furacão têm muito medo de vir para a Flórida e pegar um furacão então uma coisa que vocês precisam lembrar o furacão ele nunca aparece de surpresa não vai, por exemplo, você vai vir para vamos supor que você vai vir de férias para a Flórida amanhã aí depois de amanhã chega um furacão isso não existe, isso não tem como todos os furacões a gente sabe que eles estão chegando não existe furacão de surpresa ai Marco, mas eu estou indo semana que vem vai ter furacão? não, semana que vem não vai não tem nada aqui essas formações demoram ainda semanas para chegar aqui se chegarem e se não dissiparem lembra, a grande maioria delas se dissipam então não existe furacão de surpresa furacão não é igual o tornado que aparece do nada se bem que na Flórida não tem tanto tornado é mais no meio oeste dos Estados Unidos então furacão se formam com tempo com dias, com semanas beleza? então é isso aí, só para esclarecer a gente torce para o pessoal da Carolina do Sul lá tudo ficar bem esse furacão aqui o Florence é um furacão classe 4 vai atingir o litoral das Carolinas aqui muito forte, de forma muito, muito forte e depois há uma tendência a diminuir a velocidade o furacão, assim que ele encontra a terra que ele entra no continente ele diminui a velocidade dependendo da força dele ele se encaminha por mais alguns quilômetros para dentro do continente aí ele some ele se dissipa mas ele vai atingir realmente aqui o litoral de forma muito, muito violenta por isso que eu sempre falo que eu se tivesse que morar no litoral dos Estados Unidos eu jamais moraria no litoral leste a gente está aqui na Flórida que é esse rabinho aqui mas a gente está no meio do continente então mesmo quando o furacão vem ele bate aqui com toda a força no litoral e ele perde a velocidade indo para a terra agora se você está aqui no litoral você está de cara aberta para o corredor do furacões aqui certo galera? então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo já sabe, dá um joinha e doinho para cima se inscreve no canal valeu!